Bom dia a todos mais uma vez, e agradecer a Deus. Em nome de doutor Valdeci, agradeço a todos aqui presentes. Aqui, dá os parabéns aqui ao nosso presidente, pelo seu aniversário, presidente, parabéns. Mas a cerveja lá, Demar Babão, língua grande, falou que foi ele que bancou, viu? Demar falou que foi ele que bancou a cerveja lá. E aqui também, dá os parabéns à nossa seleção de Iguaí, em nome de secretário Salatiel. Aqui deixo os parabéns para toda a comunicação técnica. Ney, sobre a água lá dos jardins, de uns dois dias para cá, antes, mas de uns dois dias para cá, foi muitas ligações que eu recebi, muitas mensagens. Inclusive, acho que foi na sexta-feira, veio um rapaz aí, eu estava na prefeitura, me procurou, estava até na sala lá de Inocenso, e já veio com um prendável que ia colocar na rua, anunciando, até chamei ele, conversei, depois conversei com o Walter. Aí o Walter falou que, acho que tinha vindo uma peça lá da bomba, mas tinha vindo errada, e essa mesma pessoa ligou para a volta também e confirmou sobre isso. Mas tem muitos dias, tem que ver que a população não pode ficar sem água, na verdade, nem só lá do jardim, como ninguém. Mas isso aí está acontecendo muito com frequência. Então, eu acho que tem que ser tomada essa decisão para isso não acontecer. E, em questão sobre o esporte, em Altamira, algumas cobranças lá do jovem, até antes, conversei com o Salatiel sobre aquele campo de Altamira, porque, às vezes, eu acho que é um dos campos que tem mais evento, mais torneio. Mas, sim, a gente precisa da ajuda, porque ali a gente sabe que tem que melhorar. Todos que vão lá conhecem, e, às vezes, tem muitos que vão lá para criticar. Ah, o campo de Altamira está assim e assim, mas sempre tem evento. Então, peço, aí, mais uma vez, o secretário, o prefeito, que olhe com mais atenção para a gente fazer essa melhoria ali no campo de Altamira, porque, sempre que não estou falando, tem evento lá. Então, vamos procurar dar essa melhoração lá para o campo de Altamira. E, em questão da indicação do que você trouxe aí sobre a descida da casa de farinha, ali, moço, o secretário, até nós mesmos já foi junto lá, Walter, já foi várias pessoas ali, moço, para tomar a decisão, para poder resolver, que eu acho, lógico, você está certo de trazer a indicação, mas eu acho que nem precisava, não pela sua indicação, eu acho que ser atendido antes, porque aquilo ali, rapaz, dia de sábado mesmo, caiu um caminhão lá dentro do buraco, isso não pode acontecer. Quando a gente tem que dar os parabéns, tem que dar, mas também, uma hora dessa aí, meu, já era para ter resolvido, e não é da agora, faz muito tempo. Então, a gente pede aqui, o prefeito, o secretário, que olhe com mais atenção, porque a situação ali não está fácil, não. E aí, o resto, só agradecer a Deus, sim, mais isso uma vez também, falando de evento de Altamira, no dia 28, estamos todos convidados aí para o torneio de maio de Altamira, que é mais de 30 anos de tradição, e em Biporanga, a organização aí de Aniso e Neto, Neto representante, acho que tem um torneio no domingo, mas possa ser, o que Aniso me falou hoje também, que possa ser, que seja mudado em questão da seleção de Iguaí, né? E um bom dia a todos, e o resto é só agradecer a Deus.